Hoje o Brasil amanheceu com uma triste notícia, infelizmente a atriz Neuza Maria Faro faleceu aos 78 anos. A atriz se tornou popular, entre seus diversos papéis e novelas da Rede Globo. De acordo com pessoas próximas da artista, Neuza estava internada por conta de uma trombose e sofreu complicações devido a outros problemas de saúde. O corpo da atriz será enterrado na manhã deste sábado, 8, no cemitério municipal de Valinhos, no interior de São Paulo. Neuza ficou conhecida pela sua atuação no teatro e em novelas, tendo passagens por diversas emissoras. Artistas e amigos fizeram homenagens à atriz. Que a sua luz continue a brilhar. Vá em paz, Neuza Maria Faro. Duas grandes perdas, Zé Celso. Agora você! Na TV Globo, um de seus papéis de grande sucesso foi a personagem Divina Santini, em Alma Gêmea 2005. A época ficou conhecida pelo bordão Osvaldo Não Falha Assim com a Mamãe ao contracenar com Fúvio Cetefafini e Nisete Bruno. Ainda na Globo, Neuza fez parte dos elencos de novelas como O Profeta 2006, Caras e Bocas 2009 Morde e Assopra 2011 e Amor à Vida 2013. Além da televisão, Neuza também atuou em diversas obras no teatro. Em 2022 esteve em cartaz na peça Gasliga, uma relação tóxica que foi um dos últimos trabalhos de Jô Soares. Já no cinema, Neuza interpretou a personagem Maria em O Segredo de Davi 2018, fazendo com que ela ganhasse o prêmio de melhor atriz no Los Angeles Brazilian Film Festival. Desejamos aos familiares e amigos nossos sinceros sentimentos.